Repertório novo Discutir com o sapatão A sexta-feira é dia de Estorvenga Dormir junto com a novinha Casa do Silvio Vasqueira Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo, minha raba é da missão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo, minha raba é da missão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, desço em cima do paredão LBC, desitibusas, divulgações Bora salveando publicidades Bora salve o Boteco do Vado Jani, Clebo e Junto, Costa, a galera do RJ Chama o barão A sexta-feira é dia de curtição Passa trote por sambu Discutir com o sapatão A sexta-feira é dia de Estorvenga Dormir junto com a novinha Casa do Silvio Vasqueira A sexta-feira é dia de curtição Passa trote por sambu Discutir com o sapatão A sexta-feira é dia de Estorvenga Dormir junto com a novinha Casa do Silvio Vasqueira Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto Bora lorindo, as a filha, cavernosa e vico Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bora meu parceiro Wagner, divulgações e Davi, da Farra BR, produções e café, CD de Rousa É o barão mais horroroso do Brasil Ao vivação Bora irmão, CD, sou original JZ, sonho, paredão, estrela Bora gordito, lava jato e Rousa E Reinaldo, gravações Zé, CD, Ziago, CD Chama o barão Chama o barão